Quem vem puxa no bonde Puxo, muxo, muxo, boy É, bote, é, bote, é, bote, é, bote Desceram o corpão do banto 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 Na primeira oportunidade tu virou com o vermelho Quem pulou o puro Nunca foi o coelho, então sustenta o teu problema Quem tu mesmo arrumou São Carlos tá pesadão Que é caô, vai de caô Embata puxando a tropa com os puros de verdade Que fecha certo com o mano Que é pela comunidade Mas seja rola no chão Já que a bomba em que explode Black chuta na capela Tá de cala, xiricote Na subida do brinquedo Começa teu pesadelo Mizuno que aperta a vida E o JT é a pão de dedo Porra louca e o cuica Qual que eu vou falar pra tu Tá pelo retão do zico Representando o cheiro Na comissão da mineira Foi ali que o pau quebrou Tá doce, tá o pau de verdade O fupão, o instrutor De ouro já é R10 Tá pronto pro tudo ou nada Queirozinha é o mundo verde E lá que o GL é bala Tá o caguinho, o xuxinha O orelho e o africano Tu sabe que o menorzão é da constelação do mano E se o pau quebrar, quebrou Nós tamo naquele pique O G3 do empada Tá com orelha de mic E se o pau quebrar, quebrou E se o pau quebrar, quebrou Avisa pro Gilor Que a coroa é terceiro E se o pau quebrar, quebrou E se o pau quebrar, quebrou Avisa pro Paulinzinho Que a coroa é terceiro E aí é dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque do A primeira oportunidade tu virou com o vermelho Quem pulou o muro Nunca foi o coelho Então sustento teu problema Que tu mesmo arrumou São Carlos tá pesadão Que é caô, vai de caô E bata puxando a tropa com os puros de verdade Que fecha certo com o mano Que é pela comunidade Mas beija rola no chão Já que a bomba em que explode Black chuta na capela Tá de cala xiricote Na subida do brinquedo Começa teu pesadelo Mizuno que aperta firme O JT é bom de dedo Porra louca e o cuica Mas que eu vou falar pra tu Tá pelo retão do zico representando o cheiro Na comissão da mineira Foi ali que o pau quebrou Tá dos tetas, o pau de verdade Junto com o instrutor De ouro já é R10 Tá pronto pro tudo ou nada Queirozinha é o mundo verde E lá que o GL é bala Tá o caguinho, o xuxinha O orelho e o africano Tu sabe que o menorzão é da constelação do mano E se o pau quebrar, quebrou Nós tamo naquele pique O G3 do empada Tá com orelha de Mickey E se o pau quebrar, quebrou E se o pau quebrar, quebrou Avisa pro Gilor Que a coroa é terceiro E se o pau quebrar, quebrou E se o pau quebrar, quebrou Avisa pro Paulinzinho Que a coroa é terceiro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, dois pê do D&D Bota pra girar, moleque, bala E aí, e aí, e aí, e aí E aí